Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal de vídeos. Vocês estão prontos para mais uma aula do curso de Matemática Financeira? Olha só, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre desconto simples comercial bancário ou simplesmente desconto comercial bancário. E antes da gente começar a aula, clique no link que está na descrição do vídeo no YouTube ou no ícone que aparece no canto inferior da tela escrito Assinar Canal. Depois clique no sininho, assim você garante o recebimento das novidades do nosso canal. Segue a gente também nas redes sociais e acesse o nosso site, basta procurar por Aula do Guto. Belezinha? Vamos lá. O que é o desconto simples comercial bancário? Olha, ele é muito semelhante ao desconto comercial por fora, mas aqui tem uma diferença. Porque a gente tem uma taxa para cobrir despesas administrativas. Coisa típica de banco, né? Nós vamos utilizar essa relação aqui, que diz que DB é igual a N que multiplica IT mais C. Mas o que são essas letras e o que elas representam? Muito bem, DB é o desconto bancário. N é o valor nominal, que a gente já viu no vídeo anterior o significado. É o valor do título na data de vencimento, tudo bem? E nós também já sabemos, nesse contexto, é a taxa de desconto. T, o nosso conhecido prazo, belezinha? O tempo, correto? E o que é essa letrinha C que aparece aqui? Pois é, gente, é ela quem vai fazer esse desconto ser diferente do desconto por fora, que nós vimos no vídeo anterior. C é a taxa para cobrir despesas administrativas. Então, vamos a um exemplo pra gente fixar bem as ideias. Um título de R$ 9.000 foi resgatado em um banco que cobra 2% de taxas administrativas. Uma vez que o título foi resgatado 8 meses antes do vencimento e que a taxa de desconto é de 30% a A, significa ao ano, beleza, gente? Quanto o portador do título recebeu? Vamos à fórmula e vamos procurar que informações a gente pode retirar do problema, beleza? O desconto bancário a gente não tem. O valor nominal, N, o valor do título, é de R$ 9.000. A taxa está aqui, é de 30% ao ano. Mas a gente vai trabalhar com uma taxa mensal. Então, a gente divide 30 por 12 e acha 2,5 ao mês. Por que a gente fez isso? Porque, vale lembrar, o prazo informado no problema é de 8 meses. E como a gente já falou em outros vídeos, a referência da taxa e do prazo tem que ser a mesma. E o problema nos diz que o banco cobra 2% de taxas administrativas. Então, C é 2%. Tranquilo? Então, aqui aparece a fórmula, agora, já com os valores substituídos. Note que onde havia N, a gente colocou 9.000, correto? Esse era o dado que a gente tinha. E a taxa de juros, escrevemos na forma decimal e ficou 0,025. Ela está multiplicada pelo prazo, que é 8 meses. Veja aqui. E no lugar de C, colocamos 0,02, que é a taxa para despesas administrativas escrita na forma decimal. 2%, 0,02, beleza? E aí, fazendo 0,025 vezes 8, a gente encontra 0,2. Aí, a gente soma o 0,2 com 0,02 e obtemos 0,22. Falta multiplicar agora o 9.000 por 0,22. E a gente vai pegar a calculadora para fazer essas continhas aqui. Vamos lá? 9.000 vezes 0,22. 1.980. Guarda aí, vamos conferir. 1.980, a gente já deixou aqui mais ou menos organizadinho. Portanto, o desconto bancário foi de 1.980. Mas repare que não é isso que o problema está perguntando. Aqui, a gente quer saber quanto o portador do título recebeu, beleza? Só que a gente sabe qual é o valor nominal do título, que é de 9.000. E a gente já sabe agora o valor do desconto, que é de 1.980. Então, voltando lá à definição de desconto, a gente sabe que o desconto é igual ao valor nominal, ou seja, o valor do título na data de vencimento, menos o valor antecipado, que no caso seria o valor com desconto. Como a gente quer o valor antecipado, nós vamos manipular essa fórmula para isolar o A, o valor antecipado, que seria o valor que o portador do título recebeu. E aí, a gente tem A igual a N menos D. Então, isto é, o valor antecipado, que foi o valor que o portador do título recebeu, é igual ao valor nominal menos o desconto. Tranquilo, não é? Isso está aqui. Percebe? Olha só. Valor nominal, 9.000, menos o desconto, 1.980. Tranquilo? E é claro que fazendo essa continha, nem precisamos de calculadora, 9.000, menos 1.980, pode conferir aí, vai dar os exatos 7.020. Ou seja, o portador do título recebeu 7.000 reais, 7.020 reais. Belezinha? Maravilha. Agora, o que isso aqui significa? Como eu já disse, esse é o valor que o portador do título recebeu. Só que, como ele precisou resgatar 8 meses antes do vencimento, de acordo com as informações do problema, ele teve um desconto de 1.980 reais em 9.000 reais, que era o valor nominal do título, e por isso recebeu menos do que o valor nominal, recebeu 7.020 reais. Tranquilinho? Agora, vamos a mais um exemplo. Uma duplicata de 50.000 reais foi descontada 3 meses antes do vencimento com um desconto de 7.000 reais a uma taxa de 24% ao ano. Qual foi a taxa de despesas administrativas cobrada pela instituição bancária? Nós vamos utilizar a fórmula que diz que o desconto bancário é igual ao valor nominal do título vezes, abre parênteses, taxa vezes prazo, mais a taxa de despesas administrativas, fecha parênteses. E quais informações a gente já pode extrair do problema para organizar a nossa resolução? DB, o desconto bancário, 7.000 reais, ok? O valor nominal do título, da duplicata, no caso, é de 50.000 reais. Está escrito aqui. A taxa de 24% ao ano, a gente escreveu na forma mensal, dividimos 24 por 12, porque o ano tem 12 meses, e encontramos 2% ao mês. E por que fizemos essa conversão na taxa? Porque o prazo, dá uma olhada no problema, 3 meses. E como já dissemos várias vezes, e vamos dizer mais uma vez aqui nesse curso, a referência da taxa e do prazo precisam sempre ser iguais, tudo bem? Bom, mas está faltando falar da taxa de despesas administrativas, né? O valor de C é o que a gente quer encontrar. Vamos lá. Essa fórmula nos permite encontrar o DB, desconto bancário, conhecendo os outros termos da fórmula, porque DB está isolado aqui. Mas como a gente quer encontrar C, a gente vai dar uma mexida nessa fórmula, tá beleza? E olha só. Aqui, o que a gente fez? A gente aplicou a propriedade distributiva da multiplicação, multiplicamos n por i e t e depois n por c. E encontramos isso aqui, olha. n vezes i vezes t mais n vezes c. Tranquilo? Trocando de membro o nit e invertendo a igualdade, beleza? Troquei o nit de membro e eu fiz uma inversão aqui na minha igualdade, a gente obtém NC, que é igual a DB menos n vezes i vezes t. Mas a gente quer encontrar o C. Então, a gente vai isolar o C nessa fórmula. Tranquilo? Então, a gente vai passar esse n aqui, dividindo, fazendo uma manipulação algébrica aqui, e vai ficar assim. C igual a DB menos n vezes i vezes t sobre n. Maravilha! Agora é só fazer a substituição e a gente fez isso aqui, olha. Está vendo? DB, 7 mil. Ok? O n foi substituído por 50 mil. O i foi substituído por 2% na forma decimal, que é 0,02. E t, que é o prazo, substituímos por 3. Além disso, aqui embaixo, que era n, está vendo? O valor nominal, nós substituímos de novo por 50 mil. E multiplicando ali os 50 mil por 0,02 por 3, vamos ver quanto que a gente obtém. Vamos pegar a calculadora aqui para ajudar a gente nesse passo a passo. 50 mil vezes 0,02 vezes 3. Deu 3 mil. Maravilha! Então, essa multiplicaçãozinha aqui deu 3 mil. Agora, o que é que falta a gente fazer? 7 mil menos 3 mil. E o resultado a gente vai precisar dividir por 50 mil. Vamos pegar de novo a calculadora aqui para ajudar a gente. Então, 7 mil menos 3 mil dá 4 mil. E a gente divide isso por 50 mil. 0,08. Beleza? Então, C igual a 0,08. Só que C é uma taxa, né? E taxa a gente escreve na forma de porcentagem. Por isso, C é igual a 8%. Voltando à pergunta, Qual foi a taxa de despesas administrativas cobrada pela instituição bancária? Uma taxa de 8%. Tranquilo? E aí? Você gostou do vídeo? Deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal e logo em seguida, clica no sininho para garantir o recebimento de todas as novidades. Acesse o nosso site e nos encontre nas redes sociais. Basta procurar por Aula do Guto, lá no Facebook e no Instagram, por exemplo. A gente se esbarra por aí. E olha que bacana. Agora vocês podem assistir a outros 4 vídeos desse curso. Basta clicar em qualquer um deles para assistir a mais uma aula. E eu espero que esse curso esteja sendo bem útil a todos vocês. Para facilitar a organização, todas as nossas aulas são numeradas. Assim você pode seguir a sequência e estudar da forma correta. Eu vou ficando por aqui. Deixo com você o meu grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.